Programa bacana, um oferecimento Aspeb Benefícios, aqui sua vida mais segura Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar Churrascaria Pavan, há 30 anos servindo delícias Capanema, Saúde Center, Hospital e Maternidade O amanhã para a sua vida Aniversário Matheus, um mês de super ofertas para você Javiera Motors, sua concessionária BMW, Mini e BMW Motor do Pará Olha só, BMW Ultimate Experience acontecendo aqui em Belém Pela Ravera Moto, sabe o que é isso? É a oportunidade que os clientes têm de pilotar essas grandes máquinas E você, do programa bacana que acompanha a gente Vai ficar por dentro dessa experiência Bom, olha só, hoje é um domingo completamente diferente A gente está falando de velocidade, também está falando de qualidade e segurança Jair, você está trazendo hoje um evento da BMW Que é um evento mundial, é a primeira vez que está acontecendo aqui em Belém? É, graças a Deus, é um bom dia para todos É um domingo, realmente você falou a coisa certa É um domingo especial para nós aqui do Pará Para os nossos clientes aqui de Belém, de todo o estado Que foram convidados para estar aqui conosco Porque esse Ultimate Experience é um evento mundial da BMW E ele acontece, já acontece no Brasil há oito anos E infelizmente, como nós não temos pista aqui, o autódromo A gente nunca conseguiu a aprovação para fazer o evento aqui em Belém Mas nós não desistimos, estamos todo ano tentando, brigando E esse ano, graças a Deus, conseguimos trazer esse grande evento Que vai fazer a diferença para os nossos amigos e clientes Jair, não tem como falar em BMW, não falar nessa qualidade No que já é reconhecido aí mundialmente E também falar de motores potentes, né? Então o teu cliente hoje, ele vai ter essa experiência De realmente poder aí pisar a fundo Mas com toda a segurança, não é mesmo? Hoje, os nossos clientes vão ter oportunidade De pilotar carros de alta performance mesmo Que a BMW tem um segmento dentro da própria indústria Que são os carros M Performance Os carros M, eles são preparados Carros com até 600 cavalos de potência E o nosso cliente vai ter oportunidade de dirigir esse carro aqui São poucas pessoas que tem essa oportunidade Mesmo as pessoas de posse Às vezes elas não têm essa... Pra ficar na cidade com esse carro Por causa do... É um carro que é pesado Acaba sendo um carro pesado De consumo elevado Então ele acaba não tendo esse prazer de curtir isso E é isso que o Ultimate Experience traz E o Ultimate, a Javiera Traz pra você a oportunidade de pegar toda a adrenalina Dos 600 cavalos E o Ultimate Experience Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pai que está sempre presente e que acima de tudo é e sempre será o nosso papai. A melhor forma de retribuir isso é cuidar dele no melhor hospital da região com a estrutura que ele merece. Porque quando o assunto é cuidar com amor, nós somos nota 10. Saúde Center e Guilmar Jesus. Cuide-se com a gente. Saúde Center e Guilmar Jesus. Ha! E fica ligado porque nessa semana tem muito mais super ofertas pra você. Se você gostou dessa sexta-feira especial de aniversário, prepare-se, pois vem muito mais preço baixo por aí. Vem comigo e aproveita. A loja inteira pra você encher o carrinho e pagar pouco. Entre nessa festa com a gente. Aniversário, Matheus! Gente, dá uma olhada nesse sofá que eu tô sentado. Confortável, bonito, R$ 2,80 de largura. Reclinável, retrátil. Você pode ainda pagar em uma mais nove de R$ 459,90. E é tão gostoso que eu confesso, dá vontade de sair daqui. Olha, você sabe que é muito fácil falar dos produtos da Eletromóveis, porque aqui na Eletromóveis você só vai encontrar produtos de qualidade. Para a sua casa, especificamente para o quarto, para a área de lazer, para a cozinha, para a sua cozinha gourmet, para a sua sala, para onde for. Aqui é sinônimo de qualidade. Dá uma olhada neste sofá bonito, confortável, retrátil. Inclusive, em vários níveis, você encontra na Eletromóveis, você pode pagar parcelado, você terá sempre aqui o melhor atendimento da cidade. Porque Eletromóveis é a loja que mais entende de móveis e produtos de decoração aqui no estado do Pará. Por isso eu sempre digo, meu amigo, a Eletromóveis é o bom gosto para o seu lar. Mais sorrisos, mais banhos de chuva, mais pôr do sol, mais viagens de carro, mais idas à praia, mais segurança. Aqui, sua vida é mais segura. Na Pavan, de segunda a domingo, você almoça as melhores carnes da cidade, no quilo ou no rodízio. Saladas, pratos caprichados e sobremesas deliciosas. A partir de terça, a Pavan abre para o jantar, onde serve pizzas, espetinhos e caldos. Com um estacionamento amplo e um parquinho para as crianças se divertirem, a Pavan é a melhor opção para a sua família. Rodovia Augusto Montenegro, quilômetro 6. Agora o recado é mais um conselho para você. A gente sabe que economizar cada centavo nesse momento difícil faz toda a diferença. E aquele dinheirinho que pode sobrar no final do mês, então, acaba sendo uma maravilha. Então, a questão é comprar economizando e com qualidade. Já virou rotina lá em casa. A diferença você sente no bolso. Hortifrutis fresquinhos de procedência, frios e carnes inspecionados. Tudo de boa qualidade e com o menor preço do mercado. Você encontra em cada corredor lá no Matheus. Então, você já sabe, para fazer suas compras com muito mais economia, sem abrir mão da qualidade, supermercado Matheus. Matheus, somos um só coração. Olha só, domingo diferente, como a gente prometeu para vocês. falar sobre velocidade, mas também falar sobre qualidade. Falar de BMW, falar de Javiera Motos, é falar de qualidade de serviço. Tiago, conversa comigo e me fala primeiramente sobre esse evento. Qual a expectativa de vocês hoje para receber as pessoas que estão se direcionando para cá? Então, a expectativa é muito grande. Um evento como esse, com o investimento que nós fizemos aqui, a gente espera que todos os nossos melhores clientes estejam aqui para prestigiar esse evento. Um evento que nós já tentamos trazer há mais de seis anos aqui para o Estado. E é um evento diferenciado. A BMW gira o Brasil inteiro fazendo esse evento. E é um evento que traz uma experiência diferenciada para o cliente, para o consumidor desse produto. O produto M exatamente é o que ele traz. Uma experiência de esportividade, uma experiência inovadora para esse produto. Olha só, eu estava conversando também com a Alessandra, que é essa linha de frente que recebe, que conversa com os clientes, que dá esse direcionamento. E, Alessandra, não é importante só a gente estar pensando no evento hoje, e sim a gente estar pensando no dia a dia desse cliente, nessa qualidade que a BMW está trazendo, não é mesmo? Ah, isso com certeza. Nossos clientes hoje, além de serem clientes, de serem frequentadores da nossa loja, de todos os dias, de todos os finais de semana, eles são nossos amigos. A gente faz amigos, eles são uma família, nós somos uma família. E estamos aguardando eles aqui e eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. É isso mesmo, então olha só, você já sabe a qualidade da BMW, da Javiera Motos, e como o Thiago e a Alessandra falaram, a gente vai colocar o endereço aqui na tela, então vocês podem procurá-los, porque são eles que vão atendê-los quando vocês chegarem à BMW aqui em Belém. Bom, domingo diferente, doutor Alberto Magalhães está aqui comigo para aproveitar e ter essa experiência de pilotar e poder pisar a fundo, não é doutor Alberto? Isso, a gente fica feliz de que pela primeira vez aqui na região norte, nós vamos ter um evento dessa magnitude, o BMW Ultimate, para dar uma oportunidade para nós, que somos adoradores da velocidade, da esportividade, colocarmos ferro, aço, alumínio nesse pé direito, para que a gente possa curtir o que os carros tendem a nos dar de prazer em termos de velocidade. A BMW, ela já é um conceito formado, e os apaixonados por carro, tem muito o que falar a respeito dela, mas eu queria que você destacasse ou uma ou algumas das melhores qualidades como cliente que a BMW hoje, ela tem que, você diz assim, não, a minha escolha é a BMW por conta disso. Sim, a BMW, a nível mundial, o que ela nos faz? Ela nos faz ter paixão pelo designer, que são carros bonitos por fora, ela agrega a isso um baita motor com esportividade, torque, que faz com que o amante da velocidade tenha como um dos prazeres e, para quem tem oportunidade, a compra de um BMW, sem dúvida nenhuma. Tanto os SUVs, quanto os carros mais esportivos, menores, e ela tem um portfólio grande que abraça desde uma esportividade de um SUV para a família até para um jovem solteiro que quer curtir um designer legal com a sua esportividade aliada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tem pai que é brincalhão, tem pai que é carinhoso, tem pai que é dedicado, pai que está sempre presente e que, acima de tudo, é e sempre será o nosso papai. A melhor forma de retribuir isso é cuidar dele no melhor hospital da região com a estrutura que ele merece. Saúde Center e Guilmar Jesus, cuide-se com a gente. E fica ligado porque nessa semana tem muito mais super ofertas para você. Se você gostou dessa sexta-feira especial de aniversário, prepare-se, pois vem muito mais preço baixo por aí. Vem comigo e aproveita. A loja inteira para você encher o carrinho e pagar pouco. Entre nessa festa com a gente. Aniversário Matheus. Gente, dá uma olhada nesse sofá que eu estou sentado. Confortável, bonito, R$ 2,80 de largura, reclinável, retrátil. Você pode ainda pagar em uma mais nove de R$ 459,90. E é tão gostoso que eu confesso, dá vontade de sair daqui. Olha, você sabe que é muito fácil falar dos produtos da Eletromóveis. Porque aqui na Eletromóveis você só vai encontrar produtos de qualidade. Para a sua casa, especificamente para o quarto, para a área de lazer, para a cozinha, para a sua cozinha gourmet, para a sua sala, para onde for. Aqui é sinônimo de qualidade. Dá uma olhada neste sofá, bonito, confortável, retrátil. Inclusive em vários níveis, você encontra na Eletromóveis. Você pode pagar parcelado. Você terá sempre aqui o melhor atendimento da cidade. Porque a Eletromóveis é a loja que mais entende de móveis e produtos de decoração aqui no estado do Pará. Por isso eu sempre digo, meu amigo, a Eletromóveis é o bom gosto para o celular. Mais sorrisos. Mais banhos de chuva. Mais porro do sol. Mais viagens de carro. Mais idas à praia. Mais segurança. As Cabe Benefícios. Aqui, sua vida é mais segura. Na Pavan, de segunda a domingo, você almoça as melhores carnes da cidade, no quilo ou no rodízio. Saladas, pratos caprichados e sobremesas deliciosas. A partir de terça, a Pavan abre para jantar. Onde serve pizzas, espetinhos e caldos. Com estacionamento amplo e um parquinho para as crianças se divertirem. A Pavan é a melhor opção para a sua família. Rodovia Augusto Montenegro, quilômetro 6. E aí E aí E aí E aí Olha só, Eduardo Alt acabou de ter essa experiência desse evento que a BMW conseguiu trazer para Belém. Eduardo, primeiro você já é cliente da BMW, mas eu quero saber, num carro como esse de alta performance, como é que foi essa experiência? Bom dia, foi uma experiência muito boa, hoje um dia diferente para nós, clientes da BMW, ter esse evento aqui em Belém. Sonhamos muito com essa data e a oportunidade de andar nesses carros da linha M, ela realmente é diferenciada. É uma satisfação grande poder participar do evento e desde já agradecer o convite da Javiera. Certo, agora pela tua experiência já com a BMW, o que você destacaria que faz com que seja realmente um carro que tenha um diferencial no mercado? São os produtos de alta performance, um acabamento impecável e a atenção que a gente tem da concessionária, da revenda, são verdadeiros amigos que a gente tem lá. Tudo o que a gente precisa estão sempre à disposição. Olha só, o Renato Souza, que já é cliente da BMW, veio participar hoje desse evento que a Javiera Motors está trazendo para Belém, Renato, fala para mim sobre essa experiência hoje, de fazer esse acompanhamento com esse piloto e ver essa qualidade que a BMW tem dessa linha específica. Bom dia, a experiência foi muito boa, já experimentei o M2, o carro realmente são respostas rápidas que ele dá, tanto na aceleração como na frenagem e fiquei muito satisfeito de experimentar. Certo, agora como cliente, você estava conversando comigo, você tem o Mini Cooper. Dentre os detalhes, o que você mais gosta hoje que a BMW lá traz para o mercado? Acho que é a potência, né? Realmente, na hora que você pega o carro e acelera, ele desenvolve, a resposta é muito rápida. Hoje em dia é isso que me traz para a BMW. É isso que eu acho 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 Olha só, a gente está aqui no evento da BMW, da Javiera Motors, que está acontecendo pela primeira vez aqui em Belém. E a gente está falando sobre uma experiência incrível, né Neto? Com certeza, logo que o Jair nos procurou pela Javiera e ele não tinha noção que tivesse um espaço possível de fazer isso. Eu falei, não Jair, vamos lá, que eu vou te mostrar que tem um local que vai encaixar tudo, inclusive espaço para o lounge, espaço para o estacionamento e o lazer depois, próximo a um shopping, quem quiser almoçar, levar a família. Então o local realmente ficou muito bom, os pilotos montaram uma pista excelente e está aí o sucesso do evento. Certo, Neto, você estava falando para mim que você é da federação. Da federação, eu sou presidente da federação de motociclismo e vice-presidente da federação de motociclismo, hoje estou aqui representando o Fernando. Certo, então hoje quando você, não só como uma pessoa que está participando e organizando, aproveitando para organizar o evento, mas essa experiência, fala para a gente essa experiência BMW. Com certeza é impressionante, os carros são muito fortes, são muito completos, com muita eletrônica, muita emoção. Quem gosta de velocidade, quem gosta de potência, adrenalina, realmente o evento impacta qualquer um que chega aqui. Então surpreende e atinge as expectativas de quem vem aqui. Com certeza, então olha só, para você que está em casa, você já sabe, velocidade e potência é o que está marcando esse nosso domingão. Se inscreva no canal. Programa bacana, um oferecimento, as PEB Benefícios, aqui sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Churrascaria Pavan, há 30 anos servindo delícias. Capanema, Saúde Center, Hospital e Maternidade, o amanhã para a sua vida. Aniversário Matheus, um mês de super ofertas para você. Javiera Motors, sua concessionária BMW, Mini e BMW Motor do Pará. Eletromóveis, um mês de super ofertas para você. Tem pai que é brincalhão. Tem pai que é carinhoso. Tem pai que é dedicado. Pai que está sempre presente e que acima de tudo é e sempre será o nosso papai. A melhor forma de retribuir isso é cuidar dele no melhor hospital da região com a estrutura que ele merece. Porque quando o assunto é cuidar com amor, nós somos nota 10. Saúde Center e Guilmar Jesus. Cuide-se com a gente. E fica ligado porque nessa semana tem muito mais super ofertas para você. Se você gostou dessa sexta-feira especial de aniversário, prepare-se, pois vem muito mais preço baixo por aí. Vem comigo e aproveita. A loja inteira para você encher o carrinho e pagar pouco. Entre nessa festa com a gente. Aniversário Matheus. Mente super ofertas para você. Vem. Gente, dá uma olhada nesse sofá que eu estou sentado. Confortável, bonito, 2,80 de largura. Reclinável, retrátil. Você pode ainda pagar em uma mais nove de R$ 459,90. E é tão gostoso que eu confesso, dá vontade de sair daqui. Olha, você sabe que é muito fácil falar dos produtos da Eletromóveis. Porque aqui na Eletromóveis você só vai encontrar produtos de qualidade. Para a sua casa, especificamente para o quarto, para a área de lazer, para a cozinha, para a sua cozinha gourmet, para a sua sala, para onde for. Aqui é sinônimo de qualidade. Dá uma olhada neste sofá, bonito, confortável, retrátil. Inclusive em vários níveis, você encontra na Eletromóveis. Você pode pagar parcelado. Você terá sempre aqui o melhor atendimento da cidade. Porque a Eletromóveis é a loja que mais entende de móveis e produtos de decoração aqui no estado do Pará. Por isso eu sempre digo, meu amigo, a Eletromóveis é o bom gosto para o seu lar. Mais sorrisos. Mais banhos de chuva. Mais pôr do sol. Mais viagens de carro. Mais idas à praia. Mais segurança. As cabe benefícios. Aqui, sua vida é mais segura.